Olá, olá, muito boa noite, sejam todas e todos bem-vindos ao Outubro. Olá, eu sou a Ana Forgerini, editora de Operamundi, e falaremos hoje sobre a lei pró-estrupo e outras bizarrisas do Congresso Nacional. Arthur Lira, presidente da Câmara, perdeu o limite? Muito obrigada pela sua audiência, vamos chegando, curta e compartilhe esse vídeo, e claro, sinta-se à vontade para conversar com a gente aqui no chat, esperamos aí a sua análise. Mais uma vez, os direitos das mulheres estão sendo esmagados. Agora o Congresso tem na pauta um projeto de lei que criminaliza o aborto a partir da 22ª semana de gestação e equipara a pena de homicídio e tem o potencial de proteger o estuprador. Isso porque a Câmara dos Deputados aprovou com urgência para a votação do projeto de lei que pode colocar em risco a vida de milhares de brasileiras, incluindo meninas vítimas de violência sexual. Além, claro, de desrespeitar o direito das mulheres já previstos em lei. A legislação brasileira permite o aborto ou a interrupção da gravidez em casos em que a gestação em decorre de estupro coloca em risco a vida da mãe e de bebês anencefálicos. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, recuou hoje após a pressão com relação ao projeto e disse que, abre aspas, não há hipótese de o projeto avançar nesses casos previstos em lei. Mas Lira perdeu o limite da condução do Congresso? Manifestantes realizaram atos contra o projeto de lei, mas é preciso mais mobilização? E o governo Lula tem que enfrentar o Congresso? Para falar do assunto, o Outubro recebe hoje Júlia Almeida, doutorando em Direito pela USP, mestre em Direito pela UFRJ, professora de Direito na Universidade Aembi Morumbi e, além de autora do livro A Militarização da Política no Brasil Contemporâneo. Amanda Arume, doutoranda do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina e secretária executiva da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha dos Estudantes. Para fechar o trio dessa sexta, Leonardo Sacramento, pedagogo com mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Carlos, atualmente professor de Educação Básica de Ribeirão Preto e pedagogo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E autor dos livros O Nascimento da Nação, como o liberalismo produziu o próprio fascismo brasileiro, discursos sobre o branco, notas sobre o racismo e apocalipse do liberalismo e a Universidade Mercantil, um estudo sobre a relação entre a universidade pública e o capital privado. Agradeço a vocês três pela presença nesta sexta-feira. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Já passo a nossa primeira pergunta. O ministro das Solações Internacionais Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou hoje que o governo não apoiará qualquer mudança na legislação do aborto, o que indica que o Lula deve vetar o projeto caso esse seja aprovado pelo Congresso. Essa posição era esperada do presidente? O governo poderia ou deveria estar agindo com mais ênfase contra esse projeto? Para começar, eu chamo você, Júlia. Uma boa noite. Muito obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo, ao Leonardo, à Amanda, à Fernanda. Uma semana cheia e, sem sombra de dúvida, essa questão do PL nos marcou de forma contundente. Não é qualquer tema e, sem sombra de dúvida, um tema central para as mulheres no país. Eu acho que o governo liberou o voto, de alguma forma, não interviu na votação da urgência do projeto de lei, que foi na quarta-feira, uma votação simbólica, ou seja, não foi votação nominal, mas não teve uma movimentação da bancada governista no sentido de barrar o projeto, de atuar nesse sentido. Muita gente diz que existe uma tensão aí exatamente com a frente evangélica e que esse seria um teste para o Lula com evangélicos que ele vem conversando. Ele participou de um evento e havia se comprometido a não entrar na pauta. Então, uma tensão e um teste para que o governo não assuma um compromisso em relação à questão de qualquer restrição a que os parlamentares da base evangélica aumentem a tensão acerca do tema do aborto, ou seja, que ele não entraria nessa pauta do aborto. Evidentemente, me parece que esse tipo de disputa, a disputa sobre temas que são muito polêmicos na sociedade brasileira, são tensões para o governo, ainda mais que existe uma movimentação há algumas semanas, alguns meses, na verdade, de tentativa de disputa do público também evangélico e que a gente já vem conversando aqui no programa de como a maneira de fazer as disputas do governo precisa ser pensada através da disputa de um projeto político de sociedade e que disputar a hegemonia em relação a alguns valores é algo essencial. E aí a questão do aborto é muito importante dentro desse tema porque envolve diretamente violência contra as mulheres e é importante que a gente fale sobre isso. Esse projeto é uma barbárie. A gente está falando de um projeto que tira de um a três anos de detenção e equipara a pena de aborto, altera o código penal para isso, e equipara a pena de homicídio podendo chegar a 20 anos após a 22ª semana de gestação. O que significa objetivamente que uma mulher estuprada pode receber uma pena inferior ao seu estuprador, sendo que se ela fizer um aborto após a interrupção, após o estupro. Ou seja, e como a gente sabe que o acesso ao aborto legal, que uma das hipóteses é o caso do estupro, é muito difícil no Brasil, com dados alarmantes sobre como a maior parte das mulheres, para concluir, precisam sair dos seus estados para conseguir fazer, às vezes entrar na justiça, o que nem sempre é tão célebre. A gente está falando do impedimento de vítimas de estupro de conseguirem ter acesso ao aborto, o que é a perpetuação e o aumento da violência contra a mulher. Então, esse tem que ser um tema central de um governo preocupado com os direitos humanos e com o direito das mulheres. Eu acho que o governo está tendo uma mudança também a partir da repercussão, não colocando ainda diretamente qualquer desgaste na sua conta, é o Pacheco no Congresso, no Senado, é o Lira dizendo que vai segurar um pouco, eles vão tentar transformar alguma coisa, esse projeto, para que, por exemplo, receba um pouco menos de críticas, mas eu acho que ainda falta uma ação coordenada do governo Lula nesse sentido. alguns ministros se manifestaram, mas é pouco ainda diante do que a gente precisa para barrar e para disputar a opinião pública acerca desse projeto. Obrigada, Júlia. Leonardo, boa noite. Boa noite. Boa noite, Júlia, Amanda, Fernanda. Bom, a gente precisa entender um pouco, a meu ver, acho que se envolve no contexto de disputa ali na Câmara dos Deputados e de composição de algumas candidaturas evangélicas no âmbito da eleição municipal desse ano. Primeiramente, assim, isso veio logo em seguida, né, esse projeto, SPL, veio logo em seguida a decisão do Alexandre de Moraes contra a norma do CFPM, né, do Conselho Federal de Medicina, lembrando que o Conselho Federal de Medicina é uma entidade, diria que não só abertamente, mas exclusivamente, né, toda a sua diretoria é bolsonarista. Inclusive, não fez nenhuma revisão crítica ao seu comportamento quando da pandemia até hoje. Muito pelo contrário. Ela, até ainda hoje, reforça e reafirma tudo que fez em relação à cloroquina, em vermetina, etc. Então, esse projeto, né, ele vem como uma reação logo em seguida à decisão do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu a portaria do Conselho Federal de Medicina que proibia a interrupção de gravidez por meio de a cistolia fetal, né, como, justamente, com esse corte, né, 22 semanas. Eu penso que o governo, ele, como disse a Júlia, ele tem um problema muito grave, né, ele realmente acredita que vai conseguir e compor com os evangélicos. E não há nada, na realidade, esse é o problema, né, não há nada, na realidade, que permita que ele conclua isso. Não há absolutamente nada, muito pelo contrário, né. Os evangélicos hoje, quando digo os evangélicos, eu quero dizer os pastores, tá, de uma maneira geral. Até porque não dá para reproduzir a compreensão dos pastores. Acho que até isso é um problema do governo também, né, com uma trabalhadora, sei lá, do capão redondo que evangélica, né, não é tão mecânico assim. O governo, ele sofre, né, de uma cefalia gigantesca, né, isso vem sendo demonstrado didaticamente, atualmente, nessas duas últimas semanas, porque o governo, literalmente, perdeu todas as pautas, né, que foram colocadas no Congresso Nacional. Eu, particularmente, penso que essa pauta foi colocada pelo Lira numa votação simbólica, feito em 23 segundos, em que ele não falou o projeto, né, ele enganou, literalmente, os líderes das bancadas do PSOL, do PT, mas, sobretudo, do PSOL, porque ele chegou a perguntar para o pastor, né, para o PSOL, se eu não me engano, é Arthur, o nome dele, ele, literalmente, ele está utilizando essa pauta dentro de um contexto de acirramento entre o governo e o mercado, né, e aí ele coloca essa pauta justamente para obrigar o governo a fazer uma negociação sobre migalhas. Então, no primeiro momento, o governo empreendeu uma resposta absolutamente patética, em que ele não se colocaria nem mesmo para discussão em relação ao projeto, e no segundo momento, que foi justamente hoje, ele está se colocando como uma força, ele está se colocando como um elemento para discutir alguns aspectos do projeto, que eu também acho um erro gigantesco, né, porque discutir essas migalhas, eu acho que era justamente o que a artulheira queria, né, porque isso obriga o governo a discutir uma platitude que não vai levar absolutamente a nada em relação ao projeto, ao mesmo tempo em que o governo se veria obrigado a negociar não apenas mais emendas, mas, sobretudo, cargos, não é segredo para ninguém que o Arthur Lira quer o Ministério da Saúde. Então, do ponto de vista do Arthur Lira, ele está jogando, né, e ele utiliza muito bem a extrema-direita e até mesmo a pauta do mercado para conseguir estabelecer essa relação perniciosa com o governo. Mas aí, o problema é o governo, né, porque o governo, ele não tem projeto político, como disse a Júlia, para se opor ou para, pelo menos, dialogar com a população e com a classe trabalhadora. Ele, literalmente, ele está submetido a uma dinâmica em que ele arrepende todo esse processo, né, ele está arrependo e eu acho que isso é um problema que a gente precisa discutir de uma forma cada vez mais explícita de como que o projeto do radar do arcabouço fiscal colocou o governo, o refém, de coisas que são muito caras à esquerda, que é o que o governo chama de pautas de costumes, né, equivocadamente, para ficar negociando um arcabouço ou um projeto econômico que é de direita, né. Então, esse é o grande problema do governo. Eu acho que é muito grave o governo não ter conseguido responder ou ter tido uma posição inicial em que ele, literalmente, lavou as mãos, né, para uma coisa que é muito cara às trabalhadoras brasileiras. É muito cara. O aborto é um problema de saúde real. Até essa falta de noção, né, em relação ao líder do governo governo e a parte dos ministros é uma coisa extremamente preocupante. Falta de noção básica de situar qual pauta é importante e qual pauta não é importante. Essa é uma pauta muito importante para a esquerda e para as classes trabalhadoras e não deveria ser negociada em pautas alguma. Obrigada, Leonardo. Amanda Arumi, boa noite. Peço a primeira rodada com você. Boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite, Leonardo. Bom, vou trazer algumas observações que acredito que sejam importantes, que é, a gente sabe que isso é um ataque aos direitos das mulheres, que isso é um ataque extremamente machista. O que a gente não sabe é se realmente a gente pode dizer que isso é um reflexo da sociedade brasileira. me parece que a extrema-direita tem uma capacidade nova de comunicação e de pautar agendas políticas muito mais forte do que nós. Digo isso porque a gente pode observar que a pauta da extrema-direita na Europa é anti-imigrantes e a pauta na extrema-direita no Brasil pode ser contra o aborto. ao mesmo tempo que quando a gente fazia debates aqui no outubro ou no Roda Mundo sobre defesa da Palestina e um posicionamento contrário a Israel, o chat se mobilizava da mesma forma que a gente está vendo aqui comentários machistas. Ou seja, a gente tem uma agenda da extrema-direita que está muito bem articulada na comunicação e que tem uma capacidade de manter mobilizado a sua base política. E isso é importante para a gente questionar, inclusive, qual o papel da democracia. A democracia seria simplesmente essa metodologia representativa da sociedade, ou seja, se a sociedade tem pensamentos, defesas que são contrárias aos direitos das mulheres, aos direitos humanos, nós devemos colocar isso em funcionamento porque é um instrumento da democracia? Eu acredito que não. Acredito que a democracia tem um fim comum que é o bem coletivo. E por isso o presidente Lula deve votar, porque ele não simplesmente precisa estar balizado no debate político, e sim na condução da política brasileira, que a gente aqui tem acordo de que é uma política pública de saúde, que a gente está debatendo um retrocesso na nossa Constituição, um retrocesso do direito da mulher. Eu só tenho uma dúvida se colocar os evangélicos, os conservadores, que são brasileiros, que fazem parte da nossa sociedade, que votam, que estão em nossas famílias, nesse pacote da extrema direita, não seria um erro, um erro de cálculo político, não pensando no que é, mas pensando no que a gente pode construir de política e de movimento para a nossa sociedade, porque acho que tem uma capacidade muito grande da extrema direita em mastigar questões difíceis para a sociedade, questões que antes essas pessoas poderiam até mesmo não ter opinião sobre isso, e que agora eles têm um pacote completo de opinião. Então, acho que é algo articulado, mecânico, muito forte na internet, que é direcionar quais são as pautas da extrema direita e quais são as pautas que mobilizam eles. Então, hoje é a questão do aborto, mas já foi a defesa de Israel e a gente sempre vai ver a extrema direita mobilizada, mobilizada na internet por alguma pauta construída. Obrigada, Amanda. Acho que muito aqui em relação a essa posição do governo, claro, também eu puxo de como vocês analisam a forma como as esquerdas no geral atuaram no enfrentamento ao projeto essa semana. E aqui eu volto com você, Leonardo. Olha, eu acho que atuaram bem, ou bem melhor que o governo. o que acontece? Eu acho que tem um problema inclusive entre a base petista mais ligada a essa questão da governabilidade, a qualquer custo, que é a incompreensão sobre a própria governabilidade. o que acontece? O governo se elegeu propondo uma frente ampla com o mercado, com a Paria Lima, com a mídia e com aqueles que eles consideram liberais ou centro-direita ou órfãos do tupianato. digamos assim, que não aderiram ao bolsonarismo. Só que essa frente ampla não existe. Esse é o ponto. Então, o governo está defendendo uma governabilidade sobre uma frente ampla que todos os dias, todos os dias, atuam contra o governo. Basta ver, por exemplo, a ação que o mercado e a mídia fazem hoje, a Paria Lima e a mídia, que seriam dois atores dessa frente ampla, fazem com a questão do arcabouço fiscal criado pelo próprio governo, um problema criado pelo próprio governo. E aí há uma compreensão dentro da esquerda, desse grupo, que procura desmerecer essas pautas que são caras a segmentos da classe trabalhadora, fazendo com que exista uma espécie de polarização, uma dicotomização do que aquilo que seria esquerda. Então, esquerda é aquilo que está posto na governabilidade, que é dirigida pelo próprio Lira, na relação com Lula, sobre uma frente ampla que não existe, para defender um arcabouço fiscal, que é um projeto de direita, cujo mercado, que é um dos atores da frente ampla, tem por objetivo aprofundar ainda mais, retirando os pisos constitucionais da educação e da saúde, e desvinculando a aposentadoria, o BPC, por exemplo, do salário mínimo. E essas questões que são caras, que é a questão das mulheres, a questão dos negros, a questão dos indígenas, a questão da terra, a questão do marco temporal, são questões que são vistas como aspectos que seriam negociáveis, ou que, como eu acabei de ler, seriam objetos do STF, que é um outro problema, porque você, inclusive, acaba empoderando uma instituição, retirando o protagonismo da própria esquerda, e esse é o problema hoje, que eu acho que essa questão em relação aos evangélicos, pegando um gancho da Amanda. Os evangélicos, eles são muito diversos, de fato, não dá para comparar o Malafaia, como eu falei, como uma senhora que mora no Engenho de Dentro, alguns familiares, por exemplo, que eu tenho no Engenho de Dentro, são pessoas diferentes, com perspectivas diferentes. Entretanto, não apresentar projeto algum e se apresentar como uma força política muito parecida com a própria bancada evangélica, ou muito parecida com a própria Turlira, não contribui para que a esquerda se apresente à classe trabalhadora, inclusive para esse grupo evangélico, porque não tem como se apresentar não se diferenciando. Então, a esquerda, eu acho que essas mobilizações foram muito importantes, assim como eu acredito que a greve dos servidores poderia cumprir uma função muito importante para o governo, no sentido de atentá-lo para rever o arcabouço fiscal, essas mobilizações das trabalhadoras, das mulheres, do movimento de mulheres, do movimento feminista, elas são muito importantes no sentido que pautaram o governo, fazendo com que ele mudasse a posição. Olha como as mobilizações são importantes. Pautaram, em certo sentido, o próprio Arthur Lira, que se viu obrigado a adiar temporariamente a tramitação do projeto, que não precisa mais passar pelas comissões em função da votação simbólica, e conseguiu reverter a percepção, pelo menos momentaneamente, da população sobre esse projeto, inclusive criando um ótimo slogan, o PL do estupro, o PL do estuprador. E isso mostra como a mobilização, com todos os seus problemas que nós temos hoje, ela é um meio efetivo de conseguir pautar a população brasileira. Porque, por exemplo, a questão do estupro é um consenso nas periferias, é um consenso de onde eu vim. O estupro é algo extremamente negativo da senhora de 80 anos ao próprio PCC. Há um consenso sobre a questão do estupro. E acho que foi muito bem colocado, e tem que dialogar dessa forma, criar essas mediações. Então, olha como a mobilização dessa semana, nas redes sociais e nas ruas, foi importante para colocar em pauta isso, para colocar em pauta na perspectiva da própria esquerda. não interessa se o STF vai julgar ou não, esse é o problema. O governo não pauta a sua perspectiva. Se não pauta a sua perspectiva, eu que sou do campo da esquerda, tenho dificuldade de diferenciar a posição do governo com a posição da direita. porque muitas vezes o governo está submetido às posições da direita para tudo. Então, é de direita se não conseguir se diferenciar. Esse é o problema hoje da esquerda, que só se resolve com a mobilização popular. Não interessa se existe um grupo de pessoas que acham que é uma pauta secundária. Não há pauta secundária no projeto de poder da esquerda. Não há pauta secundária. São pautas que pertencem à identidade da classe trabalhadora. Obrigada, Leonardo. Amanda? Fernanda, pode repetir a pergunta? Sim, claro. Estava comentando sobre como vocês avaliam a forma como as esquerdas atuaram no enfrentamento ao projeto essa semana. Bom, muito abrangente falar esquerdas e nem acho que essa deveria ser uma pauta de esquerda. Acho que essa deveria... É aí mesmo que a gente está errando quando a gente divide a sociedade na percepção de algo que é a saúde da mulher, a questão da nossa sociedade, uma política pública de saúde. Então, acho que quando a gente falar isso é uma pauta da esquerda, querendo ou não, a gente está jogando a polarização que eles querem. mas é uma tarefa nossa cumprir a defesa do direito da mulher e da pauta feminista, que sempre foi defendida pelos processos históricos revolucionários, como a União Soviética, como Cuba, que o direito ao aborto é visto como um direito cívico, ele é visto como uma compreensão da sua própria democracia. Isso é um debate que as feministas são muito boas, elas avançam muito no debate jurídico do que é o direito da mulher e na Colômbia foi a partir do Supremo deles que eles conquistaram a descriminalização do aborto, que é qual é a compreensão da nossa democracia dos direitos das mulheres. Então, indo pela base do que nós defendemos de que homens e mulheres são iguais ou diferentes da Constituição, nós não podemos punir, não podemos sobrecarregar a mulher ainda mais com esse ônus em relação ao homem e por isso a defesa do direito da mulher ser igual ao homem sustentaria a descriminalização do aborto. essa é uma linha extremamente, digamos, técnica, jurídica e que funcionou na Colômbia para eles avançarem na legislação. Mas a Colômbia, assim como o Brasil, é um país extremamente polarizado, com uma extrema direita ideológica conservadora muito forte e as disputas, se isso era correto ou se não, elas continuam na sociedade colombiana. Então, eu acredito que temas como saúde pública, vacinação, direito da mulher, nem sempre precisam ser um espelho correlato aos debates da sociedade. Na verdade, a democracia, essa sociedade coletiva, ela foi criada para que regras conduzissem, para que formulações, acúmulos históricos nos conduzissem e que as opiniões individuais não influenciassem. Então, a gente precisa compreender o debate democrático, ao mesmo tempo que é um termômetro de disputas políticas. Então, assim, vamos deixar que um assunto tão importante para a sociedade brasileira vire a moeda de troca e vire a disputa política entre direita e esquerda? Acho que esse não é o caminho, porque nós temos meninas, mulheres em todas as famílias do Brasil, sejam elas de esquerda, de extrema direita, não politizadas, essa é a realidade. Então, nós como defensores de uma democracia que dê conta de solucionar os problemas e as mazelas do Brasil, a gente precisa ter posicionamentos estratégicos, defender os direitos cívicos das mulheres é muito importante, mas eu não daria de graça essa campanha, essa polarização para a extrema direita. Obrigada. Amanda, Júlia, a gente fecha essa rodada com você. Bom, gente, eu acho que a grande questão hoje que a gente está aí no mundo inteiro, não só no Brasil, circunscrevendo aí, e que está no centro de todas as disputas políticas, é exatamente essa capacidade de fazer a disputa sobre consensos na sociedade. Quais são os consensos que a gente consegue disputar na sociedade brasileira? E, de uma maneira geral, no mundo inteiro, se a gente pegar a extrema direita, a pauta do aborto não é uma pauta prioritária só no Brasil, a pauta anti-aborto, e que agora no Brasil chegou a esse cúmulo da violência que é essa diferenciação com uma vítima de estupro, ou seja, uma vítima de estupro podendo ser culpabilizada por tentar tirar o fruto, um dos frutos desse ato de violência. Mas essa pauta, se a gente pegar as pesquisas, ela é bastante hegemônica em toda a extrema direita. Eu fiz uma comparação ano passado num artigo sobre a Argentina e o Brasil na pauta do aborto, a maioria da sociedade brasileira é contra o aborto, mas entre os eleitores de Bolsonaro é assustadoramente maior do que era entre o consenso médio da sociedade. Vamos supor, a sociedade brasileira é 55% contra o aborto, entre os eleitores de Bolsonaro isso chegava a 75%. Era algo em torno disso. Na Argentina, a maioria da sociedade de Argentina era favorável ao aborto, de uma diferença muito pequena, mas era favorável. Mas entre os eleitores de Milley, essa diferença era muito maior contrária ao aborto do que em relação à sociedade argentina. Então, o que a gente consegue ver é que a mobilização da extrema direita tem como centro a pauta neoconservadora, que tem relação com a pauta de mulheres, com a pauta racial, com a pauta LGBT, com a pauta, e aí a pauta racial se manifesta na pauta e migratória, dependendo de onde você está, vai se manifestar também. E a gente está vendo isso tanto pela questão dos fundamentalismos religiosos, quanto também por uma questão muitas vezes racial, na questão do posicionamento da guerra, no caso Israel-Palestina, esse é um dos exemplos. Enfim, então você vai ter aí um conjunto de políticas que são muito próximas. E a questão que a gente vem vendo é que a extrema direita, através de mobilização social, estratégia de comunicação midiática, não da mídia tradicional, mas de outras, tem conseguido fazer disputa de consensos na sociedade e tem conseguido mobilizar esse percentual que é o percentual contrário, que não é, assim, a última pesquisa que saiu, e aí eu só vou ler esse número porque eu acho que ele é importante, sobre a forma como o aborto está regulamentado hoje, que é desse ano, de 2024, diz que 42% da população brasileira avalia que o aborto deve se restringir às situações já previstas na lei brasileira. 35% avaliam que o aborto deveria ser proibido em qualquer situação. 35% avalia que é em qualquer situação. Então, não me parece que nesse caso, dizer que há uma maioria para proibir o aborto em qualquer hipótese seria uma maioria. As pesquisas dizem que não é majoritária a essa posição na sociedade brasileira. É posição que existam, legalização completa do aborto é majoritário uma proibição na sociedade brasileira. Agora, a restrição completa do aborto é minoritária, está em torno de 35% da população brasileira. Então, o que a gente não pode fazer é deixar que 35% representem uma pauta vitoriosa no Congresso Nacional. Ou seja, uma mudança de correlação de forças em relação ao que é a opinião pública. Por isso, eu acho que é muito importante as manifestações organizadas essa semana por movimentos feministas, majoritariamente por movimentos de esquerda, no sentido de fazer essa disputa política. Essa disputa política é central, disputar consensos na sociedade brasileira. Ainda mais quando a gente está falando de algo que a rigor, a rigor, a rigor, não é majoritário na sociedade. A gente não tem que virar o voto necessariamente nessa disputa. A gente tem que garantir que essa maioria se expresse no parlamento. essa é a disputa real, porque a gente não está falando da legalização do aborto, a gente está falando do aumento das restrições nos casos previstos em lei. Então, eu acho que é compreender aonde está essa disputa. Agora, essa polarização, só para fechar, ela está colocada no que a gente quer. E aí, eu concordo plenamente que não são os evangélicos, de forma geral. O Henrique Vieira, pessoal, partido, é evangélico, que o Leonardo citou antes. A Benedita da Silva é evangélica. E a gente está falando de pessoas que compõem a sociedade brasileira. Se você pega essa pesquisa em relação ao aborto, a diferença entre evangélicos e católicos, por exemplo, é grande, mas não é tão significativa assim. É algo de entre torno de 43% a 35%. São mais contrários os evangélicos do que os católicos. Então, a pauta neoconservadora, ela está relacionada a uma disputa de valores na sociedade. E aí, a gente precisa de um projeto de transformação social que consiga fazer essa disputa. Eu acho que essa é a grande questão. E sem sombra de dúvida, a reação da esquerda de mobilizar, de dizer isso ou não, vamos para as ruas, é o começo desse processo, que tem que ser, sem sombra de dúvida, ampliado o máximo possível. Mas já assistiu o efeito, porque também esse adiamento vem dessa mobilização. Obrigada, Júlia. O autor desse projeto, o deputado Sostênis Cavalcante, que é do PL do Rio de Janeiro, disse que a bancada evangélica quer testar o presidente Lula sobre esse possível veto. Essa posição, ela apiquena a política. Inclusive, o Sostênis é ligado à igreja de Silas Malafaia, que é um dos maiores aliados de Jair Bolsonaro. Podemos considerar, então, que essa é uma estratégia do bolsonarismo para usar essa pauta contra o governo, como, inclusive, vocês tinham já dando pitacos em relação a isso. Amanda, eu volto com você nessa. Bom, acho que, escutando o debate, a gente repensa até as opiniões. E a questão da frente ampla, quando a gente fala da necessidade de governabilidade, as agendas já estavam comprometidas quando o enfrentamento do Bolsonaro se deu nessa amplitude. A gente já sabia que não seria uma agenda progressista, porém, como a Júlia está demarcando, nós, no Brasil, não estamos fazendo um debate sobre o avanço de direitos das mulheres e sobre o fim da criminalização do aborto. pelo contrário, quem avança, quem traz a pauta radical é a extrema-direita. Então, eu vou destacar novamente essa capacidade que eles têm de pautar, de direcionar e de mobilizar a base deles, porque essa é uma necessidade. E o contrário, qual é o contrário? Os não 35% que a Júlia trouxe aqui, eles têm qual compreensão do espaço político sobre o tema? Muito pouco, muito baixo. Então, a gente tem uma despolitização. Eu acredito que nós vimos uma reação das mulheres, dos movimentos feministas que foram às ruas e isso é muito importante da gente destacar. Nós tivemos em Brasília, movimentações, tivemos também em São Paulo, de um movimento social organizado, de um movimento que tem um acúmulo da defesa das mulheres, mas é uma reação de rua que nós estamos chamando, não só por conta da questão do PL, mas também da questão do arcabouço, da questão da Palestina, os movimentos das redes sociais, a esquerda, o lado progressista tem feito esse movimento de que a gente precisa dar um suporte nas ruas. Eu estava até conversando com uma amiga argentina que isso me traz um pouco de questionamento de qual é o objetivo do governo Lula, porque o Lula nunca mais foi às ruas e não me lembro que a estratégia do Lula seja chamar as ruas e polarizar os temas nessas condições que nós temos no Congresso hoje. Então, hoje que nós somos governo, que nós temos a institucionalidade e que eles são oposição, nós não podemos deixar que quem falte às ruas sejam eles. E esse vazio, ele é ainda mais grave nessa conjuntura de governabilidade da frente ampla, porque, mais uma vez, vou trazer o tema do Petro, o Petro não tem governabilidade, ele também não tem votos no Congresso, não tem estabilidade dos seus ministérios, mas ele tomou a decisão de governar pela radicalidade e de governar com as ruas. Mais difícil, mais fácil, não sei, mas acredito que sejam propostas diferentes e o que mais me preocupa é a gente ter esse debate tão importante no Congresso, onde os congressistas são conservadores e, mesmo não tendo esse reflexo coerente da nossa sociedade, são quem legislam e as ruas que poderiam fazer a pressão, a gente permite estar esvaziada, pautada, muitas vezes, pela extrema-direita. Então, assim, é mais dúvidas, assim, do cenário brasileiro, mas não descolo do fenômeno da extrema-direita internacional. Obrigada. Amanda, Júlia? Eu acho que essa pauta, eu acho que o Leonardo fez uma boa contextualização na primeira resposta, como ela vem desde uma disputa judicial também do Conselho de Medicina com a STF e essa escolha desse momento para que seja pautado esse PL. A gente sabe também que a disputa do Arthur Lira da sua reeleição esse ano com o conjunto das eleições municipais faz com que essa disputa do aborto, a pauta que para esse setor é considerada uma pauta moral e, na verdade, eu acho que para uma posição mais de esquerda é uma pauta de opressões, ou seja, de situações que aumentam a opressão sobre determinados indivíduos na sociedade, além da questão da classe social. A gente tem aí mulheres, a questão de gênero, a questão LGBT, a questão racial como sendo fundamental. Então, eu acho que são situações que mudam as relações de poder também na sociedade. E a gente tem que entender que isso está dentro de uma disputa geral de um projeto de poder. E esse recado, essa tentativa de articular isso agora antes das eleições e está sendo debatido que talvez fique para depois das eleições de 2024, é exatamente conseguir fazer a polarização. Ainda mais considerando, gente, como isso está sendo tratado nos grupos de WhatsApp, dentro da estratégia de fake news, do aparelho da mentira que os setores da extrema-direita têm. Não é fácil fazer essa disputa da maneira como a desinformação ocorre dentro do Brasil. entre os dados da pesquisa do Datafolha desse ano, o nível de escolaridade e a questão de renda, ou seja, quanto menor o nível de escolaridade e mais baixa renda, é onde você vai ter as principais posições mais contrárias à realização do aborto. E nesse sentido, o uso da desinformação tem aí um papel estratégico para essa disputa, para não compreender que é uma questão de saúde pública, que a gente está falando de preservação de vidas, de vidas de mulheres, etc e tal. Então, eu acho que essa estratégia da extrema-direita vai, sobretudo, tentar fazer uma disputa com o governo Lula. E no momento, e eu queria deixar também esse registro aqui, que me pareceu que o acúmulo em torno do que eles chamariam de um bolsonarismo mais moderado através do Tarcísio, do governador Tarcísio de São Paulo, para um possível presidenciável, onde a grande imprensa, a mídia, os setores do mercado estavam sinalizando muito positivamente em relação a isso, em relação a esse encontro, o presidente do Banco Central, etc. Essa foi uma pauta que tensiona novamente, digamos assim, a extrema-direita com esse setor, parte dele, inclusive, que se aliou de última hora, após muita tentativa de chantagem para aderir à Frente Ampla com o Lula, aderiu aí de última hora no finalzinho do segundo turno, que está já tentando migrar de projeto, porque esse projeto de austeridade fiscal que o governo Lula faz ainda não está sendo suficiente. E essa pauta, ela também teve uma reação de parte desses setores, de setores, inclusive, da imprensa, que falaram, peraí, isso daí não, isso a gente não pode. O que talvez faça rememorar um pouco o que significa um governo de extrema-direita também. E o que significa um governo Lula vendido no sentido de sem armas para conseguir fazer as oposições necessárias à extrema-direita, que tem sido a pressão hoje tanto do mercado e quanto de uma grande mídia em torno dessa pauta distributiva. Então, eu acho que, sim, ela faz parte de uma estratégia bolsonarista exatamente na disputa de um determinado público que se quer ganhar, inclusive, pensando aí nas eleições de 2020, e 24, desculpa. Obrigada. Julia, Leonardo, a gente vai essa rodada com você. Bom, é um teste, obviamente, a gente precisa entender qual é o teste e por quê, para quê. quando eu vi o PL, o PL foi proposto como resposta, como já falei, da decisão do Alexandre de Moraes, politicamente falando, mas ele também foi proposto e pautado da maneira como o Lira pautou, tentando fazer da maneira mais aligerada possível, porque existe um tempo político interessante, tanto à extrema-direita quanto para o Arthur Lira, com objetivos diferentes. O Arthur Lira tentando impor o seu candidato para o ano que vem e a extrema-direita, obviamente, testando o governo federal nesse contexto de pressão da Faria Lima e da mídia, porque a mídia, os donos da mídia basicamente são investidores, como a família Frias, a família Marinha, etc., a família Mesquita, muito atrelados à Faria Lima, mas esse teste, essa pressão, insisto, criada pelo próprio governo na medida em que ele propôs o alcabouço fiscal prometendo que o déficit zero seria conseguido pelo aumento da arrecadação, historicamente, para segmentos que são refratários à taxação desde a colônia, basta ver o comportamento dessa elite na ditadura civil-militar quando o imposto era de 67% aos mais ricos e ao fim da ditadura, quando foi entregue pelo governo Collor, o imposto foi reduzido para 25% aos mais ricos, a ditadura serviu, obviamente, para aumentar a desigualdade e a concentração de riqueza, então, é uma ingenuidade histórica do governo entender que esses grupos podem compor essa frente ampla nessa perspectiva desse projeto, do alcabouço fiscal, Então, essa extrema-direita, ela pauta nesse momento especificamente, testando o governo do Lula e aprofundando, ou tentando aprofundar essa crise de relacionamento nessa frente ampla que não existe com a Faria Lima, mas também acho que ela atesta a própria Faria Lima. Ela atesta a própria Faria Lima para 2026, em relação ao projeto político que pode ser defendido na eleição de 2026 numa frente ampla, numa frente de direita entre a direita neoliberal e a extrema-direita bolsonarista e neopentecostal. Então, eu acho que tem vários testes aí, e um dos testes é testar o próprio comportamento desse pessoal que, por enquanto, se viu acossado e se foi refratado à proposição desse projeto de lei. Qual que é o problema, meu bem, do governo? O governo, ao tentar negociar o texto, talvez ele acabe aproximando essa direita, que por hora está refratária a esse projeto de lei, à extrema-direita, na medida em que pode construir um meio-termo que seria socialmente palatável e aceito inclusive por aqueles que são historicamente contrários a essa regressão de direitos às mulheres. Então, eu preciso tomar um pouco de cuidado, o governo precisa tomar um pouco de cuidado até naquilo que ele diz defender que é essa frente ampla. Se, de fato, compensa disputar o texto, essas migalhas, dando cargos e até o Ministério da Saúde para criar um meio-termo que aproximaria ideologicamente, programaticamente, essa centro-direita, digamos assim, essa direita neoliberal, que é de extrema-direita, na verdade, com essa extrema-direita fascista. Obrigada, Leonardo. Antes de dar continuidade à nossa conversa esse outro dia, sexta-feira, eu só queria de forma bem rápida fazer nosso breve comercial financeiro aqui e lembrar vocês das formas com que vocês podem estar colaborando com o Opera Mundi. Você pode ver a sua assinatura solidária em nosso site operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistiram aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix, a nossa chave é apoio.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. Agradecemos a todas as contribuições e você se ainda não é contribuinte de Opera Mundi passa e ajude no jornalismo democrático e combativo. conversa hoje com o Júlio Almeida Mandaruma e Leonardo Sacramento pessoal como a gente está quase chegando aqui no tempo final do outubro eu vou juntar as duas últimas perguntas em uma só para a gente poder finalizar e assim a gente consegue ainda falar bastante sobre o assunto. O que eu queria juntar com vocês é que a gente teve essa essa recua aí de Arthur Lira essas medidas de última hora deles podem ser lidas como um recurso estratégico para votar a pauta nesse projeto quando houver clima político para isso ou com uma vitória mais robusta da mobilização das mulheres nas redes e nas ruas contra o projeto e aí eu junto nessa falando assim que no contexto das disputas políticas dentro do congresso o Lira ele ganhou ou perdeu força com esse episódio sobre a lei pró-estupro e o resultado que ele gerou na sociedade também como a gente vem comentando. Nessa daqui eu volto com você Júlia. Bom gente eu acho que como eu já comentei numa outra resposta não é maioria na sociedade brasileira o aumento da restrição dos casos de estupro ou seja a maior parte aí você tem um percentual que acha que o aborto desculpa deve ser interrompido deve ser proibido em qualquer situação é em torno de 35% da população brasileira e que você tem uma aderência razoável a forma como se estabelece hoje a legislação do aborto legal seja por legislação seja por decisão judicial no caso de algumas hipóteses que foram previstas por conta de decisões do Supremo Tribunal Federal Então eu acho que sim teve uma mobilização da sociedade e uma organização no sentido de barrar esse retrocesso essa barbárie na verdade a instauração de uma barbárie para a vida das mulheres então eu acho que tem um recuo também que é produto da luta política porque se a gente esquece disso se a gente acha que é só o jogo do parlamento a gente enfraquece também o significado da mobilização social que tem quando a gente consegue ter seja nas redes seja nas ruas então é também produto dessa mobilização social agora no jogo mais concreto a gente precisa dizer que existe uma disputa que a gente já falou aqui em torno da questão da reeleição do Lira e também além da reeleição da queda de braço entre governo e congresso e numa demonstração de força o governo vem perdendo votações aí no congresso esse ano e uma tentativa de mais uma demonstração de força assim como é isso é o momento onde começa a se desenhar uma chapa em torno do Tarcísio como um presidenciável moderado do bolsonarismo então a gente tem aí uma série de estruturações que estão precisando ser mediadas que estão tentando se realizar de alguma forma então eu acho que esse é o contexto mais geral para o Arthur Lira eu não acho que ele se enfraqueceu eu acho que a mobilização foi importante mas ele não sai enfraquecido ele sai com o poder de fazer a barganha para adiar o projeto de também fazer a barganha com a base evangélica do congresso nacional que também falou que está cobrando dele que é um compromisso do Lira mas mesmo o próprio relator do projeto que é da base evangélica dizendo que vai alterar algumas outras coisas para botar novamente em pauta o projeto essa questão da pena para o estuprador ser menor do que para a mulher vítima de estupro que faça o aborto após a 22ª semana é algo que faz com que ele disse que agora vai tentar fazer uma emenda para também alterar no código penal o aumento da pena de estupro para 30 anos então ou seja você vai tentar ter uma adequação porque eu acho que a questão de meninas sendo submetidas como as principais vítimas no caso de estupro e no Brasil a gente tem a cada quatro estupros cometidos três são contra vulneráveis e aí são menores de 14 anos onde é estupro presumido e pessoas com algum tipo de limitação de deficiência ou enfermidade então você está dizendo que a cada três estupros de quatro você está sendo estupro contra vulnerável e normalmente de pessoas de baixa baixa escolaridade em situação de vulnerabilidade inclusive onde se descobre essa gravidez tardiamente que dirá acessar os seus direitos o sistema de saúde e o sistema judicial para conseguir realizar o aborto seguro então a gente está essa é a realidade acho que essa exposição teve alguma força a disputa sobre meninas não são mães que é a campanha também sendo realizada produziu um debate que inclusive o próprio relator agora está pensando em alterar alguma coisa relacionada a essa disputa do estupro se vai vir um texto mais brando provavelmente para essa votação agora não é o momento de ser negociado esses marcos desse texto pelo governo eu acho que esse é um ponto fundamental e muito menos pelo movimento social que precisa barrar esse retrocesso a disputa tem que ser para conseguir imprimir talvez numa pauta que a gente nunca esperaria uma primeira derrota efetiva à extrema direita no congresso se esse projeto não é votado nessa legislatura é uma derrota para a extrema direita e é importante que haja mobilização organização e articulação para derrotar em algum momento a extrema direita no congresso nacional eu acho que essa é uma disputa que vale a pena ser feita perfeito e Júlia obrigada Leonardo bom eu acho que o Arthur Lira aliás acho que a mobilização ela foi muito efetiva para a a a diminuição do ritmo da votação do PL e eu não tenho nenhuma dúvida que se não fosse isso o PL provavelmente estava sendo votado semana que vem e quiçá hoje né uma sexta-feira é mas eu entendo também que o Arthur Lira ele nunca perde tá com emendas parlamentares impositivas você nunca perde você se acomoda e se reorienta né com o objetivo de prosseguir ou você dá um passo para trás para dar um espaço para frente né referenciando aqui o Lênin é penso que o Arthur Lira ele aliás ele anunciou isso né ele pretende colocar em votação ainda nesse semestre né ele anunciou isso hoje né ele pretende colocar em votação ainda nesse semestre até julho está procurando uma relatora né que seja de centro como ele disse né isso são aspas e que estabeleça um consenso é que ele chama de um equilíbrio né para esse PL que basicamente é fazer um texto que aproxime é esse pessoal da centro-direita que ficou repratário ficou repratário ao texto do PL né e que lembrou como disse a Júlia o que é extrema-direita então talvez se há uma 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 reacomodação muito urgente para o Arthur Lira e para essa extrema-direita e acho que isso também guia né nesse processo de teste essa extrema-direita bolsonarista e fascista é tentar compor também um texto de aproximação com esse grupo que está procurando um bolsonarismo moderado né e aí eu acho que é um grande equívoco do governo né é um grande equívoco do governo às vezes assim eu sei que é difícil falar isso mas às vezes é melhor perder ou ao menos pior perder com um projeto do seu campo tá do que perder estabelecendo uma negociação sobre o item específico que na prática não vai impactar né ainda mais se você colocar para o juiz a decisão né sobre sobre casos específicos como está colocado agora no projeto de lei nós vimos o que aconteceu com a lei de drogas quando isso foi colocado como prerrogativa discricionária do juiz né explodiu a quantidade de presos desde 2006 né já haviam um processo crescente um pouco antes né mas em 2006 2007 em diante até 2012 2013 dobra a quantidade de presos no Brasil quase chegando a um milhão agora é então eu acho que nesse caso o Arthur Lira ele está se reacomodando né e criando uma uma ponte para que grupos que se que se assustaram com o PL se agrupem em torno do seu campo e do campo da da extrema direita fascista o que cabe hoje ao governo ao meu ver é o que cabe à esquerda é impor uma derrota né de peito aberto né a lutar de peito aberto contra esse PL contra esses grupos políticos pautar a sociedade deixar claro para a sociedade qual é o projeto da esquerda nós não estamos falando aqui de um aprofundamento dos direitos das mulheres infelizmente nós estamos falando da manutenção do direito das mulheres né de ter o seu aborto dentro da previsão legal atual não há se a gente não conseguir defender isso não há porquê nós não há porquê assim não há porquê ter governo entendeu isso que eu estou trazendo não há porquê ter movimento social não há razão para nós nos chamarmos de esquerda a gente merece a qualificação de esquerda se a gente tem um projeto de esquerda e consegue pautar ou pelo menos luta para pautar o nosso projeto na classe trabalhadora na sociedade brasileira se a gente não consegue nem mesmo manter aquilo que já é reduzido aquilo que já é aquém do que nós consideramos minimamente necessário para as trabalhadoras né para as meninas como a Júlia disse né boa parte delas são menores de idade 14 15 anos 13 anos 12 anos 11 anos há uma quantidade significativa isso está no anuário da violência há uma quantidade significativa de crianças deficientes né cognitivas e que portanto não conseguem nem verbalizar ou expor daquilo que a luz daquilo que o judiciário considera minimamente razoável dentro de um devido processo legal que elas foram vítimas de um estupro muitas vezes descobrem porque elas estão grávidas elas 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 depois de meses 3, 4, 5 meses né então nós estamos falando de coisas mínimas que a gente precisa pautar de uma forma corajosa para as trabalhadoras inclusive as trabalhadoras evangélicas eu tenho eu eu as trabalhadoras você pega a votação ali no governo do do da eleição do Lula quem elegeu você pega os grupos sociais que elegeram majoritariamente o Lula foram mulheres negras mulheres negras compõem algo em torno de 63 64% do mundo evangélico tá então nós precisamos entender que a essa 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 o Malafaia não representa necessariamente essas trabalhadoras como é o caso da Benedita então a gente precisa disputar essas trabalhadoras e não tentar estabelecer uma negociação uma relação em que a gente acaba reafirmando o papel do Edir Macedo do Malafaia de ascendência sobre essas trabalhadoras não faz o menor sentido pra gente esse é o grande problema hoje no campo da esquerda em relação aos evangélicos muitas vezes nós estamos estabelecendo uma uma negociação ou tentando nos aproximarmos por meio do governo com um campo que historicamente é refratário reafirmando a ascendência política a relação de poder de superioridade deles em relação aos trabalhadores evangélicos sendo que os trabalhadores evangélicos não são iguais ou não se identificam inteiramente com esses pastores a gente não se aproveita dessa cisão tá bom eu acho que esse é o ponto aqui pra gente pro campo da esquerda nesse momento perfeito Leonardo infelizmente a gente teve um problema técnico com a Amanda ela acabou caindo aqui da nossa live a gente tentou entrar em contato com ela mas a gente não conseguiu e como já era aqui fechando o outubro já não teríamos tempo mais pra outra pergunta infelizmente a gente fecha hoje com a Júlia Almeida e o Leonardo Sacramento agradeço a vocês pela participação e claro também agradeço a participação da Amanda o outubro volta na segunda-feira às 19h os canais de Operamundi tem aí na segunda-feira às 11h o 20min às 17h30 o Rodamundo e às 19h o Outubro muito obrigada a todos muito obrigada Leonardo e Júlia um bom final de semana para todo mundo até a próxima gente tchau tchau Música Música Legenda Adriana Zanotto